Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Com muita alegria eu retomo com você Este programa Conversa com o meu povo Agradecendo ao padre André Teles Que com grande competência tem me substituído Quando acontecem as eventuais viagens E como ocorrerá também Daqui a poucos dias Por causa da viagem Para a Jornada Mundial da Juventude Onde Dom Theodoro e eu Seremos dois dos muitos bispos catequistas Convidados pelo Pontifício Conselho dos Leigos A ajudar, oferecendo a formação à juventude Que participará deste grande evento Que terá a graça da presença do Papa Francisco E o Papa Francisco sempre nos surpreende Com a abertura da sua alma A sua grande liberdade E na última semana ele nos ofereceu Um presente precioso Uma encíclica 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 é uma carta do Papa Dirigida aos bispos e a toda a igreja Sobre algum assunto Que diz respeito ao crescimento da vida cristã E ele teve um gesto muito simpático O hoje Papa Emérito Bento XVI Já tinha deixado praticamente pronta Uma encíclica sobre a fé O nome A luz da fé Lúmen fidei Em latim O Papa Francisco Recebeu Como um dom Para a igreja O texto que tinha sido preparado Por Bento XVI Na introdução da encíclica Ele disse que Praticamente Tomou o texto De Bento XVI Com alguns pequenos acréscimos E portanto Este texto da encíclica Que foi lançada No último dia 5 de julho É feito como que A quatro mãos É um trabalho Feito pelo Papa Bento XVI E depois acolhido e valorizado Pelo Papa Francisco Na última semana Na inauguração de uma grande estátua De São Miguel Arcanjo O Papa Francisco convidou Bento XVI O Papa Emérito E os dois estavam ali presentes Fazendo uma consagração Da cidade do Vaticano A São José E a São Miguel Arcanjo O fato desta encíclica nova A luz da fé Ter sido escrita Como o Papa mesmo disse A quatro mãos Com as mãos De dois pontífices É uma circunstância feliz Quem ler esta encíclica E a introdução que faço hoje É para provocar E convidar as pessoas A lerem Quem ler Poderá perceber Poderá perceber Além das diferenças De estilo Sensibilidade E assentos Num ponto ou outro Existe uma continuidade Da mensagem Do Papa Francisco Com o magistério De Bento XVI Assim acontece na igreja Se muitas pessoas pensavam Que haveria uma ruptura Um reinventar a igreja Com o novo Papa Não aconteceu assim O Papa tem as suas características Magníficas Todo um projeto Também de crescimento De reforma De várias estruturas Da igreja Mas existe uma sadia E bonita continuidade A igreja Foi instituída Por nosso Senhor Jesus Cristo Ela não é reinventada Pela cabeça De um Papa Ou quem sabe Pela cabeça De escritores Ou teólogos Seja o que for A igreja Tem essa sadia E bonita Continuidade Como vamos entender Esta encíclica A origem de tudo Se encontra Em Deus A fé em Deus É antes de tudo Reconhecer este fato Que dilata A inteligência A razão humana E o seu coração Amplia seus horizontes E faz sempre mais próximo Das outras pessoas E ao mesmo tempo Abre o seu coração Para uma existência Vivida A altura Da sua dignidade Todas as vezes Que não pensamos Agimos E amamos Sem que se atue A fé em Deus Nós então Não contribuímos Para que o mundo Seja mais humano O contrário Frequentemente Nós damos Um testemunho Negativo De Deus E desfiguramos O rosto da igreja Quando não Levamos em conta A nossa fé Ou quando A deixamos de lado Pensando que Aqui em tal campo Não é necessária A nossa fé É a fé Viva em Deus Dentro da qual Nos introduz O seu filho Amado Nosso Senhor Jesus Cristo Através da ação Do Espírito Santo Que está A maior reserva De vida De felicidade Para todos nós A partir daqui Se levanta Ou então É derrubado Qualquer tentativa De reforma De mudança Da vida das pessoas Ou da vida Da igreja A fé E a vida Na igreja Da graça Na igreja Nos oferece Esse tesouro De bondade E de verdade Que toca O coração De cada ser humano Porque todos Sem exceção São chamados A viver Na amizade Com Deus E a descobrir Os horizontes De liberdade Que se abrem A quem quer Que se deixe Conduzir por ele A fé em Deus Que nos é revelada Por Nosso Senhor Jesus Cristo É a verdadeira Rocha firme Sobre a qual Todos os seres humanos São chamados A edificar A sua vida E a vida Do mundo Trata-se De um dom Que nunca pode Ser considerado Como um fato Descontado Ao contrário A fé tem que ser Alimentada E fortalecida Robustecida Dia a dia Em nossa existência Graças a nossa fé Podemos reconhecer Cada dia Que existe Um grande amor E o ponto de partida Da encíclica É justamente Esse acreditar No amor Um amor Que nos transforma Que ilumina O caminho E que abre Para nós Aquelas perspectivas As verdadeiras Asas da esperança Para poder Percorrer a nossa vida Na alegria Graças a fé Nós podemos olhar Com otimismo Com realismo O futuro E cheios de confiança Cuidar para que ninguém Nos roube a esperança Como repete Continuamente O Papa Francisco Porque ele tem Uma visão positiva A respeito da vida E do mundo Fé Esperança E caridade É uma Admirável Realidade Que cria Um dinamismo Para a vida Humana Que se abre Para todos os dons Que vem de Deus A carta encíclica Lumen Fiden Afirma Essas verdades Dividindo os assuntos Em quatro partes Que nós podemos Considerar Como Quatro Pinturas Deste Grande Painel Quadros Muito interessantes E bonitos E nós todos Poderemos Ler Esta encíclica Do Papa Francisco E entender A beleza Do que lá Se encontra A primeira parte A partir Da fé De Abraão Apresenta O ser humano Reconhecendo A voz De Deus Um chamado Profundo Que está sempre Dentro do seu coração Que passa Esta fé A todo O povo De Israel A história Da fé De Israel Por sua vez É continuamente Uma passagem Da tendação Da incredulidade Ou a tentação Da adoração Dos ídolos Obras das mãos Humanas A confissão Dos benefícios De Deus E ao cumprimento De suas promessas E assim Se chega A encíclica Vai ajudar Porque percorre Rapidamente Todas as realidades Do antigo testamento A fé Do povo De Israel Até chegar Na história De Jesus Que é um compêndio Da salvação Onde tudo Aquilo que foi Anunciado E previsto Se realiza Com Jesus Podemos dizer Definitivamente Que nós conhecemos E acreditamos No amor Que Deus tem Por nós Porque ele é a manifestação Plena Da confiabilidade De Deus Com ele A fé Alcança A sua Plenitude Seguindo Jesus Toda a existência Humana Se transforma Graças a fé Aquela pessoa Que crê Aceitando O dom Da fé É transformada Numa criatura Nova Recebe um novo Ser E a fé Se converte Numa autêntica Luz Que convida A deixar-se Transformar Sempre de novo Pelo chamado De Deus A fé Sem a verdade Não salva Ela se torna Uma verdadeira fábula E se reduz A um sentimento Muito bonito Mais insustentável Mas essa Verdade De Jesus Cristo Que dá segurança A nossa vida Segunda parte Da encíclica Põe A verdade Como uma questão Dentro Do centro Da fé Esta afirmação É verdade Trata-se de verdade Não se trata De qualquer coisa A fé Ela não é Contra A nossa Inteligência A nossa razão Sem a verdade Sem a verdade A fé A fé Não salva Torna-se Uma fábula Ou se reduz A um belo sentimento A pergunta Pela verdade E o compromisso De buscar a verdade Não podem ser Evitados Do mesmo modo Que a busca Da verdade Não pode Excluir Como princípio A contribuição Também das maiores Tradições Religiosas Sobretudo Aquilo que diz Respeito As grandes Verdades Da existência Humana Nesse sentido O que pode oferecer A fé Em Jesus Cristo A fé Abrindo-nos O amor Que vem de Deus Transforma Todo o nosso Modo De ver as coisas Enquanto O mesmo amor Traz Uma luz Mesmo Quando As pessoas Do nosso tempo Não parecem Acreditar Que a questão Do amor Tenha relação Com a verdade Tendo sido Relegado A esfera Do sentimento A encíclica Do Papa Francisco Afirma Com muita Clareza Que o amor E a verdade Não podem Ser separados O amor É autêntico Quando nos une A verdade Enquanto a verdade Nos atrai A ela Com a força Do amor Vejam que beleza A descoberta Do amor Como fonte De conhecimento Que pertence A experiência Da vida De cada Ser humano Nos é testemunhada Justamente Pelo jeito Que a Bíblia Entende a fé E é uma das coisas Mais lindas Mais bonitas Que nós Encontramos Na encíclica De Papa Francisco Querido irmão Querida irmã Duas partes Da encíclica Do Papa Francisco A base Bíblica Da fé A verdade E o amor Unidas São as duas Partes da encíclica Nós continuaremos A explicá-la Para que seja Como que é uma Provocação A que todos Tenham vontade De ler E conhecer mais As coisas Da vida Da igreja Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã O Papa Francisco Deu de presente A igreja A encíclica Lumen Fidei A luz da fé Nesta encíclica Ele não tem medo De afirmar Que a fé Baseia A razão Nos horizontes De uma luz maior Também Para o nosso tempo A fé é importante Também para os estudos Da ciência Assim como Para a investigação Da pessoa Sinceramente Religiosa É justamente A fé Que nos revela Que quem se põe A caminho Para buscar A verdade E o bem Se aproxima De Deus E é sustentado Pelo próprio Deus Mesmo Quem não saiba Disso Chamemos a atenção Para algumas coisas Muito importantes Que estão presentes Depois na terceira E quarta parte Da encíclica A fé É um evento Que toca Intimamente A pessoa Mas não Fecha a pessoa No isolamento Desse tu a tu Apenas com Deus A fé Nasce de um encontro Porque é um encontro Com Jesus Cristo Um encontro Que se produz Na história Que se transmite Por contato De pessoa Para pessoa Como uma chama Que vai Acendendo Outras tochas Pela história Pela história Do mundo Afora A fé Ocorre sempre Dentro de uma trama De relacionamentos Que nos precede E que vai além De nós Em um jeito De entender Que a fé É professada Em comum Que nos leva A sair Da nossa solidão Para colocarmos Num caminho Sempre maior Um diálogo Que nunca termina A mesma forma Dialogada Que nos deu O lugar Ao nosso credo Documenta Que este fato E este movimento Da fé Nos colocam Dentro deste Jeito comum De professar a fé E portanto A encíclica Nos ajuda A entender Que a igreja É o lugar Dentro do qual Esse movimento Da pessoa Que nasce A partir da fé Vivida Tem a sua raiz Para novamente Ser lançado Para uma nova Visão do mundo Uma percepção Da vida Das pessoas A visão De Jesus Cristo Nos leva A enxergar O mundo A vida Das pessoas E a história É dentro Da igreja Que nasce A fé E aí Ela se Converte Numa experiência Que pode ser Comunicada Pode ser Passada Por isso Que nós Professamos A nossa fé Mas nós Vamos à igreja Nós aprendemos Na catequese Nós a testemunhamos Nós a compartilhamos O que se Comunica O que se comunica Na igreja É esta luz Nova Que nasce Do encontro Com o Deus Vivo A igreja Faz justamente Que se torne Possível Esse encontro Com o Deus Vivo Porque ele está Presente na igreja Permitindo que a fé Se torne algo Que venha a ser Aceito Pelo testemunho Da comunidade De igreja E aí a fé Nos liga também E a encíclica Ensina Nos liga também Aos sacramentos Da igreja A partir das coisas Visíveis E materiais Ela nos move Ao mistério Quando você Participa da Santa Missa Dos sacramentos Aqueles gestos Externos Nos comunicam A verdade Do mistério De Cristo Na terceira parte Da encíclica Há uma citação Tirada de São Leão Magno A fé Se ela não é Una Não é fé Não dá pra você Acreditar um pedacinho Vivemos De fato Num mundo Em que apesar Dos seus laços Entre as pessoas Está todo Partido em pedacinhos Praticamente Em muitos mundos E por isso A unidade Da fé É um bem Precioso Que o Papa E os seus irmãos Bispos Do mundo inteiro E ao convite Que ele faz Nós somos Chamados a testemunhar E é por isso Que eu comunico Essas realidades Oferecer Oferecer Alimentar Esta fé Que é a fé Da igreja Que deve abraçar Tudo aquilo Que é humano Não dá pra partir Não dá pra acreditar Um pedacinho Da igreja Eu acredito Num sacramento Mas não acredito Nos outros Acredito Num mandamento Mas não acredito Nos outros Uma frase Do evangelho Mas jogo fora Todas as outras É por isso Que a igreja Se define Como católica E a nossa fé É a fé católica Porque ela está Fundamentada Está fundada Na verdade E nós queremos Servir a essa verdade E queremos Assimilar Tudo O que se encontra Nas várias partes Da nossa fé Professada Para que em todas As culturas Todos os ambientes Em que nós nos encontrarmos Seja possível Comunicar A mesma fé Da igreja Esta unidade A que nos introduz O Deus Que é pai De todos nós Nos ajuda também A encontrar A raiz Da fraternidade Sem verdade E sem Deus O sonho De uma fraternidade Universal Não tem possibilidade De se realizar Se realizar E nós construiríamos Uma torre de Babel Que bom entender Estas coisas A fraternidade Sem ligação A um pai comum Não subsiste Não se mantém Leia Número 54 Da encíclica Lumen Fiden A história Do nosso tempo E dos últimos séculos Nos oferece Uma ampla Documentação Dessa verdade Tentar Tentar criar Tentar criar Uma fraternidade Universal Deixando Deus De lado Deixando a fé De lado Estaremos Fadados Ao fracasso Convicções Que nós temos Mas Realidades Que possamos Podemos Constatar Na quarta parte Da encíclica Há uma afirmação Muito bonita Se é verdade Que a fé autêntica Enche de coração O coração De alegria A luz da fé Não Nos leva A esquecermos Do sofrimento Do mundo Temos muitas Alegrias Mas a fé Nos faz Enfrentar o sofrimento A fé Nos abre Para uma presença Que acompanha Esta história Do bem Que une a história Do sofrimento Para abrir Este raio De luz Que Deus Vai lançando Em toda A história Das pessoas E do mundo A fé Não é uma anestesia Para dizer Que não vai existir O sofrimento Uma presença De Deus Que nos acompanha Somente A luz Que vem de Deus O Deus Que se encarnou Em Jesus Cristo Que passou Pela morte E venceu a morte Pode oferecer Uma esperança Que inspire Confiança Diante do mal Do mal Que aflige A vida De cada ser humano A igreja Não quer oferecer Uma anestesia Seria uma mentira E nós sabemos Que passamos Todos nós Também Pela experiência Da dor E do sofrimento Em resumo A encíclica Do Papa Francisco Lumen Fidei Quer reafirmar De modo novo Que a fé Em Jesus Cristo É um bem Para todos Os seres humanos É um bem comum Que beleza Essa expressão A sua luz Não ilumina Somente Dentro da igreja Nem serve Unicamente Para construir Uma cidade Eterna Do outro lado Quando nós morrermos Não Nos ajuda A edificar A nossa sociedade E todas as sociedades Do mundo Para que avancem Para o futuro Com esperança Querido irmão Querida irmã São os tesouros Da vida Da igreja O Papa Bento XVI Tinha feito Uma encíclica A respeito Da esperança Depois sobre a caridade E tinha deixado Praticamente pronta Essa encíclica Sobre a fé Alguém perguntou assim Nós estávamos Acostumados A falar Nessa ordem Fé Esperança E a caridade Por que Começamos com A esperança A caridade Para depois falar Da fé Aliás Começamos com A caridade Deus caritas Esta A resposta É muito simples A fé Ela começa Com a descoberta Do amor de Deus Quem já prestou Atenção Nos passos Do anúncio Do querigma O amor de Deus O reconhecimento Do pecado Que existe no mundo O anúncio De Jesus Cristo Como salvador A fé E a conversão O dom Do Espírito Santo A vida Em comunidade Mas onde Começa tudo Reconhecendo O amor De Deus Não é uma Verdade Que se impõe Mas um amor Que entra No coração Das pessoas E aí A encíclica Toma Essa palavra Da primeira Carta De São João Nós Acreditamos No amor Nós Acreditamos Na caridade Querido irmão Essa é a beleza Da nossa igreja Igreja que não cessa De formar Os seus filhos De ajudá-los A crescerem A luz da fé Essa conclusão Foi magnífica A luz da fé Serve não só Para a igreja Mas é a nossa Contribuição É esta luz Que nós queremos Acender Para que o mundo Seja melhor Para que Haja Esse sentido De gosto Pela existência Por isso Podemos agradecer O testemunho Do Papa Francisco A sua simplicidade De acolher Um trabalho Do pontífice Que antes dele Estava à frente Da igreja Acolher Todas essas Realidades E oferecê-las De presente Ao mundo Eu não sei Se em outra Realidade do mundo Acontece dessa forma Pensemos nos governantes Que quando chegam Querem começar Tudo do zero Na igreja Como existe o amor Como existe Essa base Na fé As coisas São diferentes A prova está aqui Uma encíclica Feita A quatro mãos O grande Papa Bento XVI Que terminou O seu pontificado De quase oito anos Deixando um legado Precioso Para nos dar Os motivos Da fé E deixou Praticamente pronta Essa encíclica E o Papa Francisco Aproveitou Tomou posse Daquele texto É claro De acordo Com O hoje Papa Emérito Bento XVI Vivemos um tempo Novo Um tempo Diferente Na igreja Um tempo De partilha Capacidade De escrever Um texto Tão importante Essa carta Encíclica É uma espécie De carta Circular Para a igreja E para o mundo Tanto que o mundo Inteirinho Quer ler A encíclica De Papa Francisco Ele é o Papa Da igreja Ele é o sucessor De Pedro Para hoje A igreja Não foi reinventada É a mesma igreja E quanto mais A mesma igreja Mais ela se renova Mais ela melhora Mais a igreja Cresce Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Amém O Deus Todo-Poderoso Amém O Deus Todo-Poderoso